Salve galera, estamos trazendo aqui 3 em 1 do Dan, vocês pediram e a gente atende, beleza? É isso aí. Nessas 3 músicas serão, sei lá, vamos tentar e eu lembrei de você. Essa lembrei de você é o mais recente som até esse momento que estamos gravando, que é o da Nico Robin. Foi muito pedido, sei lá, o nome da música, né? Essa que tem mais de um milhão, um milhão e meio. E a gente decidiu incluir nesse 3 em 1, tanto o da Nami e o da Robin, que são recentes. Esse será é antigo. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que os vídeos originais estão na descrição, beleza? Isso aí. Você escola lá. Bora. Kuroshite Yuma da Edith. Produção da Kvir. I just... Oh, bicho de funk? Da hora. Eu já falei que eu não sou da tua loja. Eu já falei que eu não sou da tua loja. Eu já falei que eu não sou da tua loja. Eu já falei que eu não sou da tua loja. Eu já escolhi brisgar. Pensar no jeito que ela dança. Pode pôr, pode falar. Depois não pode ir cast para minha história contar quando eu morrer. Você vai se lembrar da história de nós. Você vai esquecer. Pra, pra ficar relax. Fala mais um só pra esclarecer. Caraca, gostei do beat, mano. Nossa, que vibe da hora, mano. Eu já falei que eu não sou da tua loja. Eu já falei que eu não sou da tua loja. Novamente. Caraca... Caraca... Ela é raposa, traz soeira e ainda diz que eu sou chato. Mas com a canela? Só pra isso. Só anime top, hein? Esse refrão tá muito bom, cara. Esse Gandaya me lembrou uma música dele. Ai, Chusky! Da Nami, agora. Eu só quero que eu sou chato. Porque ela vai. Ela é louca e ainda tem macete. Fiz na minha baby, baby, pai de Vicente. É o grave. É a segunda, nós estamos em crazy, crazy. Curado de baby, baby, baby. Se que fez ela, meu mano, ela adora o que a gente sente. A gente sente na corrente, ela quer que ela. E qual que é o problema da gente? Se a gente se entende, então se eu não tenta. Pra que brigar? Quero na minha cama, ô, linda. A vida é uma só. Só pra que se estressar. Pedição foda, mano. Pediria até um brigo, mas hoje não vai rolar. Porque eu tenho um clio. Se eu sigo batendo, ela tá ouvindo o som comigo aqui, tem tempo. Quando eu vejo ela, tem um gostinho de mento. O blowjob dela é um refresh com house pra tu. É que eu nunca vi eu me igual, por isso que eu me apaixonei. Quem falar que não, não me leve a mão. Como que vocês não sabem, tudo que eu sei. Enquanto as paredes ela é fenômeno, eu tenho tanta saudade, nem me liguei. Então vamos recomeçar e voltar ao normal. E vamos fazer tá certo dessa vez. Ela é louca e ainda tem macete. Fuzi na minha baby, baby, pode de Vicente. Vem na segunda, nós tamo é em Crazy Crazy. Estourado de baby, baby, isso que fez ela, meu mano. Ela adora o que a gente sente. Gente na corrente e ela quer entrar. Qual que é o problema da gente? Se a gente se entende, então só vamos tentar. Brota, chapa, me olha, minha mãe. Vem cá, me ama, depois de fazer esse drama. Senta, inventa, câmera, inventa, se venda, sua bomba, se muda com a magenta. E tanto tapa, né? Divulgando o caso de uma mina ali. Se ela não é uma qualquer, por isso eu rio. Mas eu também não sou com a mão e ela sabe disso. Calma, baby, não chora. O mundo dá volta. Tempo passa e a gente também. Que é nosso, ninguém tira e ninguém tem. Heronha louca e ainda tem macete. Tudo na minha, baby. Tempozinho da hora, hein? Calmo, suave. Vem na segunda, nós tamo é em Crazy Crazy. Estourado de baby, baby, isso que fez ela, meu mano. Ela adora o que a gente sente. Gente na corrente e ela quer entrar. E qual que é o problema da gente? Se a gente se entende, então só vamos tentar. Oh, 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 oh. Tento. Então só vamos tentar. Oh, 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 oh. Ai, ai, ai. Tenta! Aí Chusky, solta aquela, vai! MGM! Yes! Kazé Neves! Chusky! Hobbit! Ai, Chusky, solta aquela, vai! Nesses tempos que eu lembrei de mim, Eu amo as músicas. Eu amo. Para os animes na edição. Queimando uma flã, queimando uma grã. Minha plegação não, me tranquilizou. Quem, quem, quem te perguntou? Tô afim do bololo. Vem, vem, eu te deu troco. A gente tá quase se engasgo. Chapéi, eu tô louco. Mas ela nem se importou. Hoje em dia tudo já mudou. Não te chamo mais joias. Mas nesses tempos eu lembrei de você. Com morena eu pensei no que fazer. Passou tanto tempo, eu e você. Então pra que? Eu não sei, mas eu lembro do que era bom. Seu gosto de bombom. Ela tem, ó, bom. Vagadinha lá, velho. Quema numa ron... Quema numa ron Eu levei uma ron E antes é o chão Eu quero me amargo Eu quero me amargo Não me confunda com esses caras que você pega. Nós só pega e não se apega. Se não gosta reclama lá não ser asado. Eu não peguei qualquer delas. Você é cinderela. Ela toda vez muda essa fachada... Eita! É a faixa rosa! Esse é o quê? Picadinha! Eu vou ver em pinta dele. Ai, caramba! Nesse tempo. Eu lembrei de você. Mas faz, eu quero. Se eu tô partindo pra eu tá bebel. E ela quer fudar. Na luz do amanhecer. Ei, baby, eu fiz o meu papel. Mano, muito bom o trocadinho. Não tem tanto afinal, mano. Tô no biquís, então... Foda-se. Ai, Chess, que solta que ela vai. Baby, eu lembrei de você. Eu gostei dessa. A que eu mais gostei foi a primeira e a última. Também. A do meio, eu gostei. Mas tipo, era mais calmo. Coloca ela no último lugar dessas três aí. É, eu também. Dan, como sempre, trazendo aquela vibezinha alto astral. Produção do Chusky, como sempre. Nunca erra. Muito brabo. A primeira? A primeira foi o Dark Vir, que eu lembro. Exato. Foi o Dark. O Dark. O Dark Vir. É isso. A edição do primeiro foi Kurochiti junto com Yuma. É, Dan lançou. É isso, galera. Pede mais um 3 em 1 aí. Ou pede músicas do Dan pra gente encaixa. Nós mesmos. Escolhe qual que a gente vai encaixar no 2 em 1 e 3 em 1. A gente encaixa e encaixa. Deixa encaixa e encaixa. Deixa encaixa e encaixa. É isso. Deixa o like então. Se inscreve no canal. Até a próxima. Falou!